Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui trazendo mais uma aula para vocês relacionada ao estudo da matéria, estudo dos materiais. E na aula de hoje vou estar tratando com vocês, explicando para vocês, falando um pouquinho sobre as propriedades dos materiais, ou seja, as propriedades da matéria. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e, se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, vamos falar tudo sobre as propriedades dos materiais, as propriedades da matéria. Dentro das propriedades da matéria, as propriedades dos materiais, nós vamos ter basicamente dois tipos de propriedades. As propriedades que todos os tipos de matéria, toda matéria, todo tipo de material vai ter, nós chamamos isso de propriedades gerais, que vão ser a massa e o volume. O que vem a ser a massa? A massa é a quantidade de matéria em um determinado espaço. E o volume é o espaço ocupado por esse objeto, por essa quantidade de matéria. E as propriedades específicas vão ser diferenciadas de um tipo de matéria para outra. Entre esses tipos de propriedades específicas da matéria, eu vou ter a densidade. A densidade nada mais é do que a quantidade de matéria por espaço. Vou ter também alguns materiais que vão ter propriedades magnéticas, vão atrair metais. Vou ter como propriedade específica também as temperaturas de fusão. A temperatura de fusão de determinada substância é diferente. Por exemplo, a água, ao nível do mar, ela vai derreter, vai passar do estado sólido para o líquido. Essa temperatura de fusão vai acontecer em torno de 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água, a água vai entrar em ebulição, ou seja, vai ferver, vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso, a uma temperatura aproximadamente de 100 graus Celsius. E a solubilidade. Solubilidade é a propriedade que uma determinada substância tem de se diluir no material. Então, essas são propriedades específicas. Tem também, por exemplo, a ductibilidade, que não está citada aqui. A ductibilidade é a propriedade dos materiais que têm de formar fios, por exemplo, sedúctil, maleável. A dureza. A dureza, por exemplo, é a propriedade que o material tem em relação a risco, arriscar uma outra superfície. Com relação à dureza, o material mais duro do mundo considerado hoje seria o diamante. Todas as demais substâncias, quando são atritadas com o diamante, acabam sendo cortadas. Então, a dureza não tem nada a ver com o impacto, mas sim com a fricção desse material em um outro material. Então, isso aí seria a dureza. Quando eu falo de densidade, a densidade é a relação entre a massa e o volume. Aqui, nesse caso, nas duas balanças, eu vou ter o mesmo volume de material de madeira e de alumínio. Porém, a gente consegue observar aqui que a quantidade de matéria é muito maior aqui no alumínio. Tem 2.700 gramas nesse mesmo volume, enquanto a madeira vai ter 400 gramas. O ferro, por exemplo, tem essa propriedade de ser atraído por imãs. Então, nós falamos que ele é magnético. A solubilidade, por exemplo, o sal, quando colocado na água, em um meio aquoso, ele vai ser diluído. Então, o sal, nós chamamos o sal, o sal ou aquilo que vai ser diluído de soluto. E aquilo que vai ser usado para diluir o material, nós chamamos de solvente. Então, a água seria o solvente e o sal seria o soluto. A água é considerada o solvente universal. Aqui do lado tem um copo com água e óleo. Note que o óleo fica por cima. O óleo é menos denso que a água, por isso que ele vai ficar por cima. E tem um detalhe, o óleo não se mistura com a água. Então, nós falamos que esse material é insolúvel. Então, aquilo que não se mistura com outro material, ele é chamado, é classificado como insolúvel em determinada substância. O óleo, por exemplo, é insolúvel em água. O sal e o açúcar, por exemplo, é solúvel em água. A temperatura de fusão, como eu já disse, a água vai ter essa temperatura de fusão em torno de zero grau Celsius, ao nível do mar. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. O ferro vai sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Vai derreter, vamos falar assim, em torno de 1.538 graus Celsius e vai começar a ferver, ebulir, passar para o estado gasoso a 2.862 graus Celsius. O álcool, ele vai sair do estado, se ele estiver congelado, a gente conseguir fazer ele congelar, ele vai sair do estado sólido e passar para o líquido a uma temperatura de menos 114 graus Celsius. E ele vai entrar em ebulição a uma temperatura de 78 graus Celsius. Então, essas foram as propriedades gerais, as propriedades específicas dos materiais. É só pegar o material agora, pegar o caderno de vocês, fazer a anotação, pegar a apostila, fazer uma leitura para as atividades. Um forte abraço e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí